Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso Assalamu alaikum Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal-mursalim muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd wa bar'a allah kapazidawis tis kubafat muhammad saus familiares, saus companheiros, amin meu nome é Ahmad pra quem não me conhece eu estudei na Al-Medina sou formado na Al-Medina e na Universidade da Jordânia eu formei em 2012 na Universidade da Jordânia em 2019 na Al-Medina eu sou professor de língua árabe e também estudei sharia pra quem não me conhece e a gente sabe a gente vai ver que tem coisas na religião que é uma obrigação para todo muçulmano tem coisas que é obrigação agora, se a gente vai falar, por exemplo, sobre a oração não tem como falar, ah, porque eu sou engenheiro eu não preciso saber a jurisprudência da oração entendeu? a pessoa tem que saber a jurisprudência da oração como qualquer pessoa, como um xer tem que saber da mesma forma por quê? porque ela reza tem que saber fazer a oração ou quando ela errar, por exemplo, no rocon que é um pilar da oração que pode deixar a sua oração inválida ele tem que saber essas coisas o que invalida a oração o que não invalida é isso que se chama o kefirpa que é a jurisprudência jurisprudência, por exemplo, da oração o zakah a gente vai estudar nesse livro como é um livro bem pequeno para iniciantes tem só os cinco pilares ali do islam falar os quatro que é a oração a zakah o siam e o had só esses pilares que a gente vai estudar nesse primeiro livro que é sempre para pessoas iniciantes os sábios, eles ensinavam dessa forma depois aí vem outros tipos de estudo que é casamento divórcio a venda a compra tipo o chudud que é tem coisas a ver tipo com assassinato então é outra coisa bem delicada entendeu tipo a prostituição o adultério tudo isso aí a gente estuda mas não no começo isso aí é bem depois quando o aluno já entende que é o mais importante que é uma obrigação para ele saber esses quatro pilares claro que a pessoa quando estuda o muçulmano vamos falar o que procura o conhecimento o aluno do conhecimento claro que ele vai procurar o conhecimento que ele se beneficia e consegue beneficiar os outros mas uma pessoa comum que ele tipo é um médico não tem muito tempo ele vai aprender o básico que é essas aulas a gente vai ensinar o básico que todo muçulmano precisa sendo xerro ou não ele precisa saber essas coisas para fazer essa oração corretamente al-had corretamente uzaká porque a gente vê que tem muitos irmãos às vezes até o Udu ele não sabe fazer corretamente ele acaba errando e tem algumas coisas até no Udu se tu não fizer o seu Udu não é válido então é uma coisa é muito delicada a gente pode falar assim entendeu imagina a pessoa a gente sabe se a gente não rezar com o Udu a oração também não é válida então uma coisa leva a outra então a pessoa tem que prestar atenção e a primeira dos capítulos o primeiro dos capítulos que a gente vai estudar é sobre a purificação que é do livro que a gente vai estudar isso a gente vai ver também que não é só nessa escola e sim o geral a gente vai ver que o al-fukahá que é os juristas eles tomaram essa essa ordem eles começam com a purificação com al-muhadithin que a gente vai ver também que são os sábios de hadith também quando eles escrevem os livros eles começam quando é livro de como se chama a gente vai ver começam com essa purificação tem a ver com a jurisprudência também dessa forma eles fazem isso a gente vai ver o porquê porque a purificação veio antes da oração sendo a oração mais importante né mas isso a gente vai ver com detalhes porque eles colocaram a purificação antes da oração então vamos começar a falar um pouco sobre as escolas antes de falar sobre a jurisprudência porque eu perguntei pra vocês isso qual que foi o objetivo dessa pergunta porque quando uma pessoa tem uma escola é muito mais fácil de aprender isso aí não há dúvida por exemplo uma pessoa que é Hanafi quer aprender uma outra escola vai ser muito mais fácil pra ele por quê porque ele já tem uma noção ele já sabe como funciona uma escola e vocês vão ver que não muda muita coisa uma da outra a não ser as opiniões cada um tem uma opinião e às vezes eles concordam também tem a pessoa que tem uma escola fica mais fácil dela decorar essas opiniões por exemplo quando ela vai fazer por exemplo o do ela sabe por exemplo que eu como chefei nesse assunto do será que ele precisa de intenção ou não eu sei que por exemplo quem é Melik concordou comigo nesse assunto quem é Hanbali concordou comigo nesse assunto e sei que o Hanafi nesse assunto ele discordou ele teve outra opinião entendeu fica até mais fácil para o aluno aprender a escola entender melhor decorar as opiniões da outra escola como foi esse exemplo e outra coisa também que é deixar bem claro não tem uma escola melhor que a outra são todas essas escolas para vocês entenderem como são as quatro mais famosas são quatro escolas essas são as mais famosas mas não quer dizer que não tem outras escolas a gente vai ver o que significa a palavra escola isso tudo com detalhes mas aqui eu estou falando em geral só para vocês terem uma noção não quer dizer que não tem outras escolas além dessas quatro tem tem muitas escolas mas são escolas que foram perdidas vamos falar assim ou seja não tiveram alunos não tiveram quem copiasse as opiniões dos sábios dessas escolas então se perderam com o tempo claro que algumas opiniões ficaram algumas opiniões ficaram por isso que a gente vai ver que tem umas pessoas como por exemplo a gente vai ver quem ele é ele tem essa opinião que a pessoa não pode seguir outra escola além dessas quatro ou seja só essas quatro um sumano pode seguir além dela elas não podem seguir por quê? porque a gente vai entender que os fundamentos de cada escola as outras escolas não tem esses fundamentos ajudam a pessoa o que? a entender a religião como o sahaba entendia do profeta porque servem esses fundamentos a gente vai ver isso não é fundamentos a toa essas bases que foram esses princípios isso aí foi de sábio para sábio e a gente vai ver que começou o tempo do profeta até nossos dias de hoje então a pessoa que estuda por exemplo uma escola além dessas quatro não vai ter fundamentos por quê? porque não foram inscritos nessas escolas a gente pode falar a única escola que tem um fundamento além das quatro a gente pode falar a Zohiri que a gente vai ver que é uma escola também eles são conhecidos mais como a Zohiri que é vamos falar a quinta escola do Isidam ela é muito famosa porque não durou muito tempo ela ela foi doando ali mais ou menos duzentos do Hijri até mais ou menos quinhentos depois ela deu uma sumida vamos falar sumiu e hoje a gente não vê nenhum seguidor dela a não ser algumas pessoas algumas pessoas poucas pessoas que seguem essa escola e também essa escola a gente vai ver para seguir uma escola assim como ela tem muita diferença com as outras escolas principalmente a pessoa pode seguir em si por exemplo eu como um estudante do conhecimento adquirir um grande conhecimento por exemplo eu posso falar tipo eu sou Lohiri ou seja eu sou eu imito eu sigo essa escola pode ser mas eu não posso fazer em muitos assuntos fazer fatua por quê? porque se eu fazer fatua em alguma alguns assuntos algumas pessoas me perguntarem é uma coisa bem distante das outras escolas e do que as pessoas se acostumaram a escutar vai vai trazer entre os muçulmanos tentações problemas brigas então o certo é se afastar dessas opiniões que a gente vai ver que não é toda opinião da escola que é aceita mesmo estando nos livros a gente vai ver que tem muitas opiniões que não são aceitas e a pessoa a gente vai ver que tem muitos sábios em algumas escolas eles acabam em alguns assuntos pegando a opinião de outra escola porque a evidência da outra escola é muito mais forte que a evidência da própria escola isso é uma obrigação para ti se você é um sábio tem o conhecimento de saber e ver que essa evidência é mais forte que a evidência da sua escola tem a obrigação de deixar essa evidência sendo o sábio sendo uma pessoa comum ele segue o que está na escola o que os sábios falaram a fatura que eles fizeram outra coisa que é importante a gente saber como eu falei para vocês essas quatro escolas foram as que permaneceram e seguir essas quatro escolas não há divergência entre os sábios que é permitido é uma coisa vamos falar não há não há divergência que é permitido qualquer um sumano a seguir uma dessas quatro escolas até como fala o Ibn Hajar até se for por o que isso significa por desejo por exemplo eu gosto do nome Abu Hanif eu quero seguir por causa disso não há problema nenhum essas quatro escolas até por desejo ou eu vou seguir o chefe porque ele é da descendência do profeta então eu vou seguir por causa disso ou seja por um desejo pessoal não há problema nenhum nessas quatro escolas a pessoa escolher qualquer escola que quiser depois a gente também vai ver que também não há problema da pessoa trocar de uma escola para outra não há problema porque isso os sábios fizeram isso aí a gente vai ver o Inchala fizer uma aula mostrando alguns sábios que trocaram da escola com o tempo isso também é permitido não há divergência é uma coisa obrigatória você por exemplo ah eu tenho que seguir essa escola não posso mais sair entrei e acabou não não é dessa forma a gente vai ver também algumas opiniões dos sábios que vieram depois dos donos dessas escolas essas quatro escolas tipo o Ibn Taymi que é muito famoso ele tem uma opinião sobre o seguimento dessas escolas que a gente sabe que ele era ele tinha uma escola mesmo ele sendo um grande sábio como a gente sabe muito famoso mas ele tinha uma escola ele seguia o imã Ahmad então ele o que que ele fala que ou seja a verdade a verdade na religião a verdade na na jurisprudência não sai não sai dessas quatro escolas a não ser em alguns assuntos como se chama alguns poucos assuntos essa opinião que ele tem ele tinha uma opinião antes dessa mas só um momento eu quero dizer aqui me desculpe as crianças voltando a falar então o Ibn Taymi ele tinha a sua opinião e a gente vai ver muitos sábios também tem essa opinião que a verdade na religião não sai dessas quatro escolas o Ibn Taymi falou exceto em algumas em alguns assuntos que a gente vai ver até que ele em alguns assuntos ele pegou uma opinião sozinha pra ele e entrou em divergência com essas quatro escolas e a gente vai ver que a opinião dele ninguém seguiu ela acabou abandonando foi uma opinião como que eles se chamam Shad que é uma opinião estranha que é fora das regras da Sharia desses fundamentos como eu expliquei pra vocês e não seguiram então a maioria dos sábios o que eles falam que a verdade não sai dessas quatro escolas e o Ibn Taymi tinha essa opinião também anterior a essa ele falava que 100% não sai dessas quatro escolas depois com o tempo ele mudou a opinião dele e falou em alguns assuntos a opinião a opinião mais certa por exemplo é por exemplo a Zohiri ou os outros sábios que a gente vai ver como Hassan Basri Mohamed Ibn Sirim Mujahid eles tinham também escolas mas sobrou as opiniões deles claro que não é em todos os assuntos que a gente acha em alguns assuntos tem livros pra isso quem quer procurar opiniões desses sábios vai encontrar nesses livros tipo o que se chama Musonnaf são livros que escrevem opiniões dos sahaba e os que vieram depois dele e alguns é muito pouco nesses livros e um dos melhores livros pra pessoa querer procurar sobre essas opiniões dos sahaba os que vieram depois deles que Deus esteja satisfeito com eles é tipo Musonnaf Ibn Abishayba o Musonnaf Ibn Abishayba é as duas melhores os dois melhores livros pra procurar essas opiniões tem outros é claro mas esses são os dois melhores e mais antigos o livro quanto mais antigo melhor quanto mais perto da época da profecia do Al-Hudafah Rashidin é muito melhor o livro e mais confiante que os que vieram depois principalmente na das narrações é outra coisa que a gente tem que saber que essas escolas essas escolas elas não surgiram do nada foi um cara assim pensou eu vou fazer uma escola pra mim vou pro Brasil vou fazer uma escola fazer por exemplo a escola do fulano vou fazer as pessoas me seguirem não é desse jeito a gente vai eu tenho um quadro vocês vão ver o modo de ensino que eu eu escrevo as coisas tipo essas palavras que eu tô falando hoje tudo eu vou escrever pra vocês em árabe pra quem sabe ler árabe pra facilitar em transliterado as pessoas que não sabem falar ler árabe isso aí eu vou não se preocupe então voltando ao assunto essas escolas surgiram do nada e sim surgiram desde da época do sahaba ou seja o sahaba se a gente voltar e ler os livros a gente vai saber que eles tinham escolas a gente vai ver que antigamente as escolas eram que nem hoje tipo em lugares a gente vai ver por exemplo se a gente for na Turquia quem for foi na Turquia sabe disso pessoa que for na Turquia ela vai notar por exemplo quando eles estão lendo al-fatiha aí o imã fala o al-dolim aí a gente o que que fala a gente acostumada no Brasil escutar amin toda toda mesquita eles não fazem isso porque pra eles amin é em silêncio entendeu a pessoa fala pra si mesmo é o imã então isso aí vocês vão notar essa diferença no Paquistão a mesma coisa Bangladesh a mesma coisa Índia que a maioria é vocês vão notar isso se tu fala vai ser só a tua voz vai ser escutada entendeu muitas pessoas meus amigos que foram pra Turquia falavam quando eu chegava o imã eu falava amin era só minha voz em toda a mesquita entendeu isso aí porque é da escola deles e antigamente era a mesma coisa por exemplo em Mecca tinha Ibn Abbas que era um grande sahabe grande sábio que o profeta pediu pra ele para para Deus ensinar ele o Tafsir que é a explicação do Corão e a gente vê não tem livro de Tafsir se a gente abrir que não vai ter as opiniões do Ibn Abbas dos alunos dele entendeu então a escola de Mecca era o líder dela era Ibn Abbas aí a gente vai ver que muitos alunos que saíram de Mecca quem era o professor deles o Ibn Abbas como tinha outro professor que era Ibn Zuber que era também morava em Mecca e tinha alunos mas não como o Ibn Abbas se a gente for pra Medina a gente vê Ibn Omar Zeyd Zeyd Ibn Thabit a gente vai ver Abu Huraira Said Ibn Omar que eles estavam na Medina eles tinham escolas até o alguns sahaba tinham alguns relatos que as vezes eles davam uma opinião sobre um assunto chegar uma pessoa e perguntava isso aí pode não pode ele dava a opinião dele aí essa pessoa que perguntou falava pra ele mas o Omar fala de tal tal jeito não é como tu fala aí o que que ele falava se o Omar fala desse jeito essa é a minha opinião também segue a opinião dele porque ele é mais sábio do que eu ou seja o que que isso mostra que eles mesmo entre os sahaba tinham pessoas que imitavam outros sahaba que tinham mais conhecimento isso aí não tem pessoa que consegue negar isso só que não estudou ou nega por ignorância ou nega por por como se chama orgulho isso aí está claro nos livros se a gente for por exemplo pra Al-Kufa a gente vai ver o que que lá estava o Abdullah Ibn Mas'ud que era um grande sábio do sahaba a escola dele permaneceu lá os alunos dele transmitiram as opiniões deles que chegaram a gente vai ver que essas escolas tem sanat isso que é o mais importante no islam que é sanat pra quem não sabe o que que é sanat é um relato que vem de uma pessoa pra outra ou seja desde o profeta vem esse relato até chegar a nós como o Corão o Corão a gente chama ele de mutawater o que que é isso não foi uma ou duas pessoas que narraram o Corão dessa forma milhares e milhares de pessoas narraram dessa forma agora se tu pega uma sanat vai ter entre você e o profeta que a paz desce sobre ele trinta pessoas isso é uma sanat nesse tempo que a gente vive é muito boa tem sanat que tem trinta e duas trinta e três se tu conseguir uma sanat o Corão quando decora você dá uma sanat tem trinta pessoas entre tu e o profeta tem umas que até vinte e nove tem um amigo meu que tem até vinte e nove entendeu? ou seja tem vinte e nove pessoas até chegar até o profeta do profeta do anjo Gabriel e do anjo Gabriel pra Allah subhanahu wa ta'ala entenderam? então nossa religião é religião de sanat como o Mohamed Ben Sirim falou e o outro salaf então como que tipo a escola se a gente voltar à escola do Abu Hanifa que é a primeira das escolas ele nasceu no ano oitenta e faleceu no ano cento e cinquenta o Abu Hanifa o Abu Hanifa se a gente ver a escola dele a gente vai ver que como chega até o profeta a escola do Abu Hanifa o Abu Hanifa quem é o chefe do Abu Hanifa? Hamad Ibn Abissuleiman é o chefe dele Hamad quem é o chefe do Hamad? Alqama Alqama é o chefe do Hamad não, desculpa Ibrahima é o chefe do Hamad Ibn Abissuleiman Ibrahima quem é o chefe dele? Alqama ou Al-Aswad os dois são o tio dele Alqama é o tio paterno e o Al-Aswad é o tio materno são dois sábios alunos do Abdullah Ibn Mas'ud ele pegou o fiqh o hadith deles dois esses dois pegaram de quem? do Abdullah Ibn Mas'ud o Abdullah Ibn Mas'ud pegou de quem? do profeta viu onde chegou a escola da Al-Hanafiyah chegou até o profeta todas são assim todas quatro são desse jeito a gente vai ver a escola da Shafi'ia como ele estudou com as pessoas do Medina a escola dele volta para o Zayd Ibn Thabit e o Ibn Omar até chegar o profeta que estudaram com o profeta então essas escolas elas tem o que? um tassab isso é importante para aprender conhecimento você aprende conhecimento com Seneth você aprende conhecimento de qualquer pessoa que vem falar para vocês isso aqui é a opinião certa eu sou Selef eu sou não sei o que começa a dar esses nomes para enganar as pessoas para para as pessoas acharem que eles são o que é Selef que eles seguem e na verdade eles não seguem o Selef porque eles não tem nem Seneth uma pessoa que pensa dessa forma que acha que vai abrir o Corão vai abrir a Sunna e trazer da cabeça dele as sentenças aí dá essas coisas que acontecem em Facebook que acontecem na vida real infelizmente esses terroristas essas pessoas desviadas essas pessoas que falam essa pessoa aí é Káfer essa pessoa aí é Mutted essa pessoa é não sei o que essa pessoa é Sufi começa o que? a julgar as pessoas por quê? porque não tem conhecimento e a maioria dessas pessoas pode ter certeza mais que 95% dessas pessoas vocês podem ter certeza que são pessoas que não tem Seneth não tem escola não tem diretriz não tem doutrina alguma é o que ele acha certo ele lê o Corão do jeito que ele acha e pratica até a gente vai a gente viu em algumas coisas até às vezes na televisão trazem as pessoas que são contra o islam gostam de notícias assim por quê? uma porque eles querem sujar o nome da religião e outra porque estão perdendo muitos seguidores principalmente o cristianismo pro islam e eles começam a trazer essas notícias por exemplo aconteceu no estado islâmico uma pessoa que não sabe ler al-fatiha direito matarem ele pode acontecer isso não falo que essas pessoas são muçulmanas mas pode acontecer isso por quê? por aquela ignorância que tem essas pessoas aí não tem escola não sabem nome de livros também isso tudo na cabeça deles pega um al-corão e segue por isso o maior desvio para um muçulmano é querer pegar o al-corão e entender como ele quer sem nenhum sábio se a gente parar pra pensar o sahaba quando ele estava que Deus esteja satisfeito com eles quando eles estavam na companhia do profeta eles eram árabes não eram qualquer pessoa eles eram não é só árabe também como a gente é árabe não só falar duas palavras direito eles eram árabes os melhores árabes entendiam a língua perfeitamente não tinha pessoas que entendiam como eles eles liam o al-corão eles iam entender perfeitamente mas com isso eles perguntavam perguntavam o profeta o que significa isso a gente voltar para os livros de Tafsir muitas perguntas eles perguntavam o profeta o que significa tal versículo o que significa essa palavra mesmo eles sendo árabes ou seja eles seguiam o profeta pegavam o conhecimento do profeta e pegavam por revelação o profeta não falava nada por capricho ou seja uma revelação que era revelada a ele a gente vê no al-corão se a gente for na tradução por exemplo do 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 nosso irmão Samir eles falam muito assim e descemos o livro eles usam essa palavra descemos que é na língua árabe né eles usam bastante ou seja uma tradução literalmente ou literal eles traduzem literal quando eles traduzem isso até a pessoa quando lê o português né pessoa como a brasileira ou de portugal de outros países que falam português eles estranham e descemos o livro ali o que que significa revelamos revelamos ou seja tudo que há no livro a sunnah é uma revelação de Deus não é uma coisa é a opinião do profeta ele é um ser humano a gente sabe que o profeta é um ser humano mas na questão da sharia que é o que a gente vai estudar é tudo por revelação ele não fala nenhuma opinião da cabeça dele e sim por revelação então por isso que é importante seguir uma escola por quê? porque tem sanat isso é a coisa mais importante na religião uma sanat que te leva até o profeta não é uma não cai no papo de pessoas que falam pra ti eu pego o a minha religião eu pego as sentenças da religião do Alcorão e da sunnah isso aí usam essas palavras pra enganar essas pessoas pegam da onde a escola pegam do os livros dos por exemplo idólatras claro que eles pegam do Alcorão e da sunnah por isso que o entendimento deles era muito maior que o nosso entendimento isso aí a gente vai ver tem um Athar Athar é uma pra vocês saberem essa palavra significa quando é narrado de um companheiro do profeta um companheiro do companheiro do profeta se chama Athar e tem uns que até usam para o profeta tem divergência entre os sábios mas o mais usado é para quando você quer falar uma opinião de um companheiro do profeta uma opinião de um companheiro do companheiro do profeta que é o entendeu aí usa a palavra Athar o que que fala o Said Omar nesse Athar ele fala aprendem ou seja aprendem a língua árabe ela faz parte da religião de vocês isso aqui ele fala para todo mundo árabe estrangeiro porque até os árabes precisam aprender a língua árabe isso é importante para todo aluno do conhecimento que quer procurar o conhecimento quer saber a sua religião quer aprender a palavra de Deus Deus revelou para a gente tem que aprender a língua árabe porque se vocês perceberem a única religião que lê o livro como foi revelado é a nação do profeta Muhammad o pai de Deus se sobre ele única a gente lê até as pessoas eles perguntam para nós por que vocês leem em árabe por que a oração por exemplo em português não é válida por que tem que ser em árabe qual que é a resposta para isso se a gente lê em português a gente está lendo o que palavras sentidos porque o alcorão em português não existe alcorão em português existe sentidos do alcorão em português é isso não existe tradução do alcorão não tem como a pessoa traduzir o alcorão ela traduz o que sentidos do alcorão e depende da pessoa porque agora se eu fizer uma tradução e a gente depois comparar com a tradução do Halim vai ser diferente por que? porque ele pegou algumas opiniões de uns sábios que explicaram o alcorão e eu vou pegar outras opiniões não tem como a gente concordar em tudo vai ficar diferente vai ser o mesmo versículo o mesmo a mesma assura o mesmo versículo mas vai ter alguma coisa diferente alguma palavra ou entendimento o versículo vai ser diferente por que? porque o alcorão quando é traduzido é o que a pessoa entende traduzindo ali não tem como traduzir uma tradução literal não tem como é impossível por isso que até a oração quando a gente faz em outra língua claro que tem a escola por exemplo eles permitem isso fazer oração em outra língua permitem e não é qualquer língua o faricia que é urdo porque é perto da da língua árabe eles permitiram e também tem condições não é assim na escola permitiu e acabou não tem condições a pessoa por exemplo tem a língua muito enrolada mas a gente como estando no Brasil a gente vê isso diz que ensinar uma pessoa fica dois meses e a pessoa não aprende não tem jeito nenhum fala pra pessoa fala alhamdulillah fala uma coisa totalmente diferente não consegue nem imitar ela então é uma pessoa que não tem capacidade tem outros sábios que falam que ele faz tasbih fala subhanallah alhamdulillah como não consegue ler o Corão isso aí a gente vai estudar com detalhes insha'Allah então por isso que é importante a pessoa aprender a língua árabe pra compreender a religião compreendendo a religião a pessoa tá compreendendo o que? a palavra de Deus que é a coisa mais importante na vida do ser humano por que Deus me criou? essa é a pergunta mais importante o dia mais importante da sua vida é quando você descobre porque você foi criado não tem dia mais importante que esse dia é aquele dia que tu sabe por que da sua existência por que eu estou aqui o que que eu estou fazendo nessa terra isso como que você vai saber lendo a palavra de Deus e a gente sabe também principalmente na língua portuguesa tem muito pouco material muito, muito pouco quase nada até no inglês é muito comparando com a língua portuguesa é muito no inglês mas se a gente vai comparar o inglês com a língua original que foi escrito esses livros como árabe não chega nem um por cento do que foi traduzido hoje pra vocês terem uma noção cada dia acha um livro novo um manuscrito novo cada dia é imprimido livros e livros pra vocês terem uma noção então a pessoa tem que focar naquilo que beneficia ela e a língua árabe não é um um grande obstáculo como algumas pessoas às vezes imaginam existem porque se a gente parar pra pensar o que que a gente gasta de tempo por exemplo esse telefone o que que a gente gasta de tempo se a gente falasse assim olha eu até o youtube tem uma coisa legal que ele mostra ali pra ti quanto tempo tu fica assistindo tem uma uma configuração que tu entra e ele fala olha essa semana tu ficou quarenta e oito horas imagina dois dias olhando o vídeo no youtube eu não falo pra ti dessas quarenta e oito horas que tu ficou no youtube só pega duas horas por semana dessas quarenta e oito horas que tu ficou fica quarenta e seis tem problema fica quarenta e seis horas e pega duas horas e deixa para o conhecimento pra ti aprender alguma coisa nova não quer aprender língua árabe aprende língua inglês aprende outra coisa que vai te beneficiar em vez de ficar quarenta e oito horas no youtube isso é pouco ainda tem pessoas que ficam mais que sessenta horas eu vi algumas pesquisas uns estudos que mostram até nos estados unidos ficam mais que sessenta horas por semana imagina metade da semana no youtube olhando vídeos imagina se a gente vai contar indo facebook instagram e outros programas que tem whatsapp quanto tempo a gente perde na vida nesses programas então a pessoa tem que como se chama se preocupar com aquilo que beneficia ela nessa vida e na outra aqui eu anotei algumas coisas que eu queria falar como essa aula hoje a gente se conhecer um pouco mas também pra gente saber o que que significa o que que a gente vai estudar isso é importante até pra vocês saírem hoje da aula me desculpa meus irmãos caiu aqui a ligação estão me escutando me desculpem é a primeira vez que eu uso esse programa pra falar a verdade pra vocês eu até fiquei instalado eu fiquei quase uma hora mexendo pra aprender então me desculpa aqui então a gente vai falar um pouco do que que significa o que é o que que significa essa palavra na língua árabe e também na religião quando a gente escuta muitas pessoas que é a primeira vez isso é normal escutar essa palavra o que que significa isso é muito usado nas aulas acadêmicas sempre a pessoa vai escutar isso ou vai escutar a palavra que é jurista a pessoa sempre vai estudar que estuda escuta essa palavra porque entre os muçulmanos ela é muito falada principalmente em aulas de religião é muito falada essa palavra ou mesmo falando jurista prudência pessoas que falam a tradução até pra facilitar mais mas é bom também a pessoa saber em árabe o que que significa isso ou às vezes tu vai ver um livro ali tá escrito a pessoa saber o que qual o assunto que tá falando a gente também sabe que jurisprudência nossa é tirada do Alcorão e da Sunna agora um país islâmico como que é por exemplo as leis desse país que é a Sharia né o que que é a Sharia é a mesma coisa que a jurisprudência que a gente vai ver da onde são tiradas essas leis qual que é a fonte como se a gente for por exemplo os Estados Unidos são leis diferentes do Brasil ou de outros países por quê? porque cada um tem um congresso ali e eles fazem as leis são pessoas que fazem as leis mas nós somos diferentes quem faz as leis para nós é Deus altíssimo seja não é a opinião do Arma ou a opinião do Fulano ou do Ciclano não é é Deus a gente vai ver isso quem ordenou para nós cinco orações Deus não é a gente se juntou ali olha nós como muçulmanos eu acho que o dia fica muito longo assim vamos fazer cinco orações tá bom não vamos fazer mais porque é por causa do dia para a pessoa ter um lazer não é assim e sim Deus ordenou essas cinco orações ordenou o zakah ordenou al-had e tudo isso tem um propósito claro que isso não é o o assunto das nossas aulas não vamos estudar isso mas a gente um dia a gente pode estudar que se chama al-maqasid o que é al-maqasid e o que que a sharia aqui é de nós por que essas orações por que a gente reza entenderam é por que o a punição de quem rouba é tão dura isso tudo se chama no conhecimento islâmico é numa qasid a pessoa saber o por que disso quando ela entende isso ela vai entender quando uma pessoa fazer perguntar pra ela um assunto ela vai saber como responder se essa pessoa por exemplo é brasileira se essa pessoa é de Portugal se essa pessoa é de Inglaterra ela sabe responder pra essa pessoa como sabe responder pra essa mesmo que a fatua é diferente uma pra outra por que? porque ele entende como que se funciona naquele país por isso que a pessoa o jurista ele tem que saber disso ou o juiz o juiz ele tem que saber essas coisas antes de fazer a fatua por exemplo ligou o imã maile rahmahullah ele era del medina ele era o imã del medina da religião que é chamada porque a imigração foi pra ela então ele era o imã da mesquita do profeta ensinava na mesquita do profeta e ninguém fazia a fatua e o melec na medina imagina quando ele estava presente na medina ninguém fazia fatua pelo conhecimento que ele tinha as pessoas saiam de Marrocos saiam da Argélia saiam da Tunísia pra ter um melec conhecimento perguntar pra ele ficava às vezes um ano esperando pra chegar no Hadj ou anos pra perguntar pra ele e uma vez perguntaram pra eles pra ele 56 perguntas tem narrativas que falam 44 falam que ele não respondeu nessa narrativa não respondeu mais que 5 outras falam só 10 ele respondeu o resto ele falou não sei não sei não sei e ele que é famoso pela como que é que é famoso entre as pessoas a frase dele que ele fala ou seja aquela pessoa que falou eu não sei acabou de fazer a fatua pela humildade dela vai ter recompensa inshallah uma pessoa que fez fatua que guiou as pessoas por certo por quê? porque ele sabe ele sabe quem é ele ele sabe a capacidade dele como os sábios dizem aquela pessoa isso é em todas as escolas aquela pessoa que for perguntado uma coisa e ele ignorante assim desinformado nesse assunto que foi perguntado e fazer a fatua e acertar ele ganha pecado viram até onde ganha pecado por quê? porque ele falou sem conhecimento chutou como a gente fala no Brasil vai lá e chuta pega igual nas provas que ela vai chuta não sabe a pergunta chuta religião não é assim chuta religião é temor a Deus porque uma das condições para Deus dar conhecimento para a pessoa temem Deus Deus fala em surta que Deus vai ensinar a vocês o que ele não facilita em explicar esse versículo que eles falaram falaram é uma das condições para a pessoa adquirir o conhecimento sem a taqua não há baraka não há não há dádiva não há não há favor não há bênção nesse conhecimento adquirido às vezes a gente vê eu estudei em muitas muitos cheias muitas universidades como frequentei às vezes tu vê uma pessoa que tem conhecimento que nem um oceano tanto conhecimento mas ninguém ninguém fala com ele porque às vezes mal caráter mal educado se acha as pessoas nem se aproximam dele ou seja não é abençoado esse conhecimento e às vezes vocês vejam veem pessoas que tem pouco conhecimento mas tem aquela tápla piedade pessoa crente educado tu vê muitos alunos em volta que tem pouco conhecimento mas o pouco que ele tem Deus abençoou ou seja vale mais um conhecimento vale mais pouco conhecimento abençoado do que muito conhecimento desabençoado isso é uma regra que o sábio fala até o imã ele fala ou seja conhecimento ou seja não é por muitas narrações que tu tem muitos não é assim o conhecimento conhecimento é temor a Deus isso aí que os sábios ensinavam antes e aprender o conhecimento você tem que saber o valor do conhecimento aí você vai ficar com ele na cabeça vai seguir o conhecimento que aprendeu era um dos irmãos nossos da Sofia Sofia aqui que eu falo o certo que tinha no tempo de Sahaba o Salaf que aquele de deixar a vida por causa da vida do além abandonar essa vida não se apegar muito nessa vida o que que eles faziam com os alunos iam estudar com eles primeira coisa eles ensinavam a boa conduta para o aluno não é o conhecimento eles não abriam o livro como a gente vamos estudar ensinava para o aluno a gente ia procurar o conhecimento chega a ser o que que ele fala fulano a mesquita ali os tapetes estão sujos vai limpar os tapetes ia lá o aluno depois ele falava fulano os alunos estão com fome vai trazer comida para eles aí esse cara que conta a história ele é um egípcio um xerro aí ele fala fiquei todo dia assim segundo dia assim depois de uma semana a mesma coisa eu falei xerro eu vim aqui aprender o conhecimento vai me fazer trabalhar limpar as coisas buscar comida levar lavar louça eu não vim para isso aí ele falou para ele ô meu filho o chefe falou para ele o primeiro conhecimento é se vocês notarem a nossa religião se vocês juntarem todos os o que que você vai entender da religião do sinal foca no que no adab conhecimento em segundo lugar dentro da religião agora até o profeta como fala naquele hadith que às vezes a pessoa pelo seu bom caráter vai alcançar a recompensa daquela pessoa que fica toda noite rezando ou aquele jejuador que fica todo dia jejuando porque pelo seu caráter às vezes vão ter pessoas no paraíso que vão ter grandes lugares perto dos profetas perto dos assolehindos virtuosos porque no caráter quando perguntaram a mulher do profeta a Aisha o que que perguntaram para ela como que é o profeta descrição dele querem saber se perguntasse para nós do fulano o que que a gente fala é um grande sábio fala muito bem não sei o que a gente a gente fala dessa responde dessa forma o que que ela falou é o corão andando em cima da terra ele fez comparou ele com o corão é o corão em carne e osso andando em cima da terra o que que ela quer significar com isso caráter da pessoa caráter é a coisa mais importante não só para o aluno do conhecimento para o muçulman as pessoas não entraram no islam por causa de espada botem isso na cabeça isso aí que falam na mídia quem leu um pouco da história islâmica não falo muito pouco quem lê pouco conhecimento na história islâmica sabe disso que as pessoas entraram pelo caráter dos muçulmanos a indonésia que é o maior país muçulmano o maior país e é a escola que a gente vai estudar que é onde está essa escola chefe que a gente vai estudar que é o maior país que tem essa escola que segue essa escola eles entraram no islam e a malásia também pelo caráter dos comerciantes muçulmanos caráter só de olhar para a pessoa tu vai perguntar que religião é essa que tu que tu pratica porque a pessoa o incrédulo ele nunca está feliz o incrédulo a infelicidade dorme no coração dele pode sair um pouco do coração dele mas de noite antes dele fechar os olhos ela volta isso aí Deus jurou no Corão aquela pessoa e sair do que de crer pessoa que ela como é no versículo da recordação de Deus aquele que abandona a recordação de Deus e se vocês vão ler o que que significa a recordação de Deus nesse versículo que Deus jura que vai ter uma vida muito difícil o que que é a recordação de Deus ou o Corão na maioria das opiniões tem uns que falam que é o que é a recordação se recordar a Deus com orações falando subhanallah alhamdulillah tem essa opinião mas a maioria do que eles falam é o Corão palavra de Deus tem melhor recordação de Deus você recordar a Deus a não ser com a palavra dele tem recordação melhor que essa Deus fala quem deixa abandona essa recordação qual que é a recompensa dele vai ter uma vida não é qual que é a vida donka donka na língua árabe é uma vida muito difícil apertada na língua árabe donka significa o que apertada é difícil cheio de problemas essa é a vida do incrédulo mas a pessoa que segue Allah Allah facilita por isso o aluno do conhecimento antes de aprender o conhecimento aprende o Adam e a segunda coisa aprendemos o conhecimento essa é a primeira intenção que a gente faz pra beneficiar nós mesmos se Deus facilitou pra nós pra gente conseguir ensinar os irmãos melhor ainda se não facilitou isso eu me beneficio como perguntaram pro imã Melli falava pra ele o imã tu aprendeu esse conhecimento pra ter tudo isso de aluno ele tinha milhares de alunos todo mundo viajava às vezes mais que cinco mil quilômetros naquele tempo imagina pra procurar o conhecimento com ele aí ele falou o Allah jurou por Deus eu não aprendi esse conhecimento a não ser pra tirar a ignorância que há em mim olha a humildade dele só de tirar essa ignorância essa é a primeira intenção que os sábios falam primeira intenção que o aluno do conhecimento intenciona claro que vai estar aprendendo conhecimento pra Deus mas em outro conhecimento você é o ignorante e precisa das pessoas isso é uma coisa verdade a gente em alguns assuntos tem uma sabedoria mas em outros não sabemos nada então a gente aprende esse conhecimento com a intenção que é de Deus de agradar a Deus de ser recompensado um paraíso segundo de tirar essa ignorância que há em nós terceiro eu não aprendo pra ir discutir com as pessoas como tem alguns alunos infelizmente que Deus guia eles e nós amém eles aprendem o conhecimento pra ir lá e discutir com as pessoas pra ir lá na mesquita dar uma de sábio ah isso aqui pode isso aqui não pode ler um dois livros já dá uma de sábio vai lá pega o jardim dos virtuosos estudou a explicação de um dois hadith que já está lá criticando as pessoas são pessoas o que que não tem além de não ter boa conduta caráter não aprendeu o conhecimento de forma correta e também não aprendeu para Deus pro agrado de Deus e sim pras pessoas falarem que ele é sábio como a gente sabe no hadith a primeira pessoa que vai entrar no fogo do inferno o que que é que aquela pessoa o que que tem conhecimento sábio qual que é o problema desse sábio ele ensinava as pessoas mas ele ensinava o que para as pessoas falarem olha como ele tem conhecimento masha'allah olha o conhecimento dessa pessoa não sei o que olha como ele fala entendeu essa é a primeira pessoa que vai entrar no fogo do inferno Deus nos livre do fogo do inferno amém para vocês verem a intenção é a coisa mais importante primeiro limpa o coração depois procura o que você quer a intenção é uma coisa que como a gente fala ou seja é uma coisa no coração é uma ação no coração que só você sabe eu não sei a sua intenção você não sabe é a minha mas Deus sabe por isso que tem tem uma um hadith mesmo ele sendo fraco mas ele serve para um aprendizado para uma lição devida quando um dos sahabas perguntaram para o profeta o mensageiro de Deus é qual que é a coisa mais importante o agrado de Deus o que mais agrada a Deus aí o profeta falou eu não sei não sei essa resposta vou perguntar para o anjo Gabriel aí o anjo Gabriel quando falou com o profeta também falou eu não sei aí perguntou para Deus Deus o que mais te agrada qual a ação que mais agrada a você ele falou que que é a sinceridade a intenção correta porque depois ele responde continua falando porque a intenção correta a sinceridade entre eu e meu servo vocês veem entre eu e meu servo então por isso pode enganar as pessoas pode enganar seus familiares mas não vai enganar o criador dos céus e da terra isso aí não tem como enganar por isso que a pessoa antes de entrar em qualquer aula qualquer assunto pede para Deus sempre o que a purificação do coração sempre renova a sua intenção fez uma intenção agora já renova ela e ela leva isso no assuas sussurro do satanás sempre está ah você vai ser um grande sábio ah você todo mundo quer escutar a sua aula todo mundo a pessoa sempre tem o que pedir sempre refúgio em Allah sobre esses sussurros foi um prazer meus irmãos que Deus nos abençoe perdoe nosso pecado nos livre das tentações desse mundo e nos dê sempre sinceridade inshallah assalamuala ala sayyidina muhammad ala alihi wa sahbihi wa salam wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh luz paz conhecimento para todo o Brasil conheça o islam pua pua